Todos os moradores de Rolândia já ouviram alguma vez na vida alguém falando da ONG AMAR. Mas afinal, o que realmente essa ONG faz e o que é da competência desses voluntários? A AMAR é uma associação filantrópica, sem fins lucrativos. Trabalhamos como voluntários à causa do animal em Rolândia, mas sem obrigação, e sim por vontade, por amor ao animal. Vocês recebem algum tipo de apoio de algum órgão público? Nós não recebemos nada de nenhum órgão público, nada, nenhum dinheiro. A Prefeitura dá apoio a vocês e dá apoio como forma de castração, que no último mês foram feitas 30 castrações. Esse apoio, ele realmente existe? Esse apoio existe da seguinte forma. Nós lutamos a AMAR, pedimos para que fosse feita uma licitação para castração de animais. Lutamos muito, a Prefeitura nos concedeu. Então, nós passamos junto com uma clínica veterinária que ganhou a licitação, que ela é de Cambé, não houve mais nenhuma outra que concorreu. E a vice-presidente corre os bairros onde se encontram animais abandonados ou pessoas de baixíssima renda, que não têm condições, é feito um cadastro desses animais para passar para a vigilância a situação dos animais. Aí, com a aprovação, a vigilância chama a clínica licitada para recolher mais ou menos 10 cachorros por mês, são 10, e são castrados. Quer dizer, nisso tudo não passa verba nenhuma para a AMAR. Ao contrário, a AMAR está ajudando a vigilância sanitária. Nós localizamos o animal que está na rua, ou de pessoas, como eu falei, para eles poderem fazer a castração. É isso que nós fazemos. Então, é um trabalho que vocês não ganham nada com isso? Dor de cabeça, mas também muito amor. Muito amor pelos animais, porque nós sabemos que nós estamos ajudando, de uma forma, a não proliferar filhotes na cidade de Rolândia. Desde o começo, a AMAR foi, a intenção, o intuito da AMAR é castração em massa. Isso ajudaria a Rolândia muito. Se nós conseguíssemos castrar mais cachorros, daqui a um ano, dois anos, não teríamos tantos animais abandonados na cidade. E como que vocês sobrevivem? Como que essa instituição sobrevive? Essa instituição sobrevive através de carnês de pessoas simpatizantes, sobrevive através de pessoas que doam roupas para nós. E a Gelsa, vice-presidente, ela vai fazer a feira com o marido dela, sábado, de roupas usadas, ou objetos usados na feira. E também acaba ajudando pessoas que não têm condições de comprar, porque o valor que é vendido é simbólico. Dois reais, máximo de uma peça, cinco reais. Então, esse dinheiro serve para nós comprarmos ração ou para pagarmos pessoas que ajudam a cuidar dos animais que estão conosco. Foram fazer algum pedido para o pessoal da prefeitura? E qual foi a resposta que vocês obtiveram? Nós fizemos da ração, até agora nós estamos aguardando resposta. Nós pedimos ração, porque o nosso gasto com ração é imenso. Nós chegamos a gastar 1.500 reais por mês de ração. E isso daí sai do bolso da gente, ou sai na venda de rifa, ou com o dinheiro que ela consegue na feira. E pedimos a ração. Isso já antes desse prefeito, do outro prefeito. Está em andamento até hoje, mas nós não temos resposta nenhuma. Como que a comunidade pode ajudar a vocês da AMAR? Quem quiser ajudar vocês, quiser colaborar, como que a comunidade pode fazer colaborando com vocês? Olha, primeiro, a população tem que se conscientizar da situação que se encontra o animal. Se ele está abandonado, procurar saber de quem foi, de quem era. Tem muitas pessoas que mudam na cidade, da cidade e abandonam o cachorro. Mas a pessoa sabe, tem medo de se envolver. Tem que fazer a denúncia. Então, tem que ter a conscientização. Outra coisa também, por exemplo, o animal está na rua atropelado. E a pessoa, ao invés de pegar o animal, relevar até um veterinário, ou dar os primeiros socorros, liga para algum voluntário da AMAR, como se nós não tivéssemos outro trabalho, só esse na vida. Como se fosse uma obrigação, você venha recolher. Então, eu estou no meu trabalho, ela está no trabalho dela, nós não temos como. Mas a pessoa tem que ter consciência, assim, o cachorro se machucou, vai, pega, estou com medo de gastar. Nós também temos medo de gastar. Mas nós fazemos vaquinha, nós fazemos a venda disso tudo. E deixar claro, a AMAR, ela está trabalhando para o bem do animal, não para livrar a pessoa, e sim livrar o animal. Então, se a pessoa tem algum evento, assim, que acontece isso, ela tem que ir em um veterinário. É claro que a AMAR pode intermediar de que forma? Dependendo, tem veterinários que são simpatizantes à nossa causa, eles fazem mais em conta. Agora, a AMAR não tem dinheiro para sustentar a Rolândia inteira. A AMAR não tem dinheiro para sustentar a Rolândia inteira.